O pedreiro estava empurrando o bloco de mármore com uma força constante e a velocidade começou a aumentar de acordo com o gráfico. O gráfico fala do tempo em segundos e a velocidade em metros por segundo. O colega até percebeu que o número 3 e o número 6 não estão na posição adequadas ali no gráfico. Mas foi um errinho mesmo o gráfico, não é nenhuma pegadinha não. E ele quer saber a aceleração do bloco no tempo de 3 segundos. Ficou à vontade, ficou à vontade. Como é que se calcula a aceleração mesmo? Delta V sobre delta P. A aceleração é igual, o que é delta V? Muito obrigado. O que é delta T? É bem simplesinho. Então, delta V é V menos V zero, delta T é T menos T zero. Agora é só colocar os valores. Qual vai ser a velocidade final? Está se considerando que é no tempo 3, né? Certo? Pode ser o 12, o 12 é no tempo 4, pode ser, não vai ter problema. Mas isso é uma questão interessante que ele pediu a aceleração no tempo 3, não é isso? Mas tu pode calcular em qualquer momento, porque a aceleração foi sempre a mesma. É, na verdade, se o cara botar o olho, ele já percebe que aumenta 3 metros por segundo a cada segundo, certo? Só que como eu sempre digo, o bonito na tua idade é fazer tudo. É copiar, é entender, é botar no caderno, é organizadinho. Fazer de cabeça não te faz muito bem. É por isso que eu sempre recomendo, já há vários dias eu tenho feito isso, a fazer sempre que tu puder. Então, velocidade final, vou seguir a dica do Colânia, 12. Velocidade inicial, pode ser, se o cara for usar essa aqui, o cara vai usar o zero, certo? Tempo final, 4, já que tu usou o 12, tem que usar o 4. Tempo inicial, zero. A aceleração ficou, 12 dividido por 4, 3, 3 metros por segundo ao quadrado. O que o pessoal percebeu que dava de fazer mentalmente, só de olhar o gráfico, certo? Só que é bacana a gente fazer a pontinha. Aliás, só pra provocar. Só pra provocar. Vou dizer que o início foi aqui e que o final é ali. Beleza? Como é que vai ser então agora? 9, menos 3, final, menos inicial, sobre 3, menos 1, tempo final, menos tempo inicial, 9, menos 3, 6, 3, menos 1, 2, 6 dividido por 2. Olha que legal, pode usar qualquer parte ali do gráfico, né? Desde que tu seja coerente, sempre vai dar o mesmo resultado, mostrando que a aceleração era sempre a mesma. Obrigado. Show de bola, com ela, a letrinha era B. Próxima. Já foi, já foi, já foi. Página 37, questão 5. Ah, essa é bonita, cara. Essa aí é bonita. Essa aí, cara, tem que ter fé pra fazer. Não pode, não pode ser descrente, não. Página 37, exercício 5. Mas é muito bonito esse exercício. Eu tava em casa esses dias, a postila aberta nessa página, eu olhei o exercício, fiquei um pouco preocupado. Eu, ô, bonitinho, até fiz ele, pra ver se eu ainda sabia. O cara forneceu um gráfico que eu tô tentando representar aqui pra vocês, ó. O gráfico da velocidade em função do tempo, e ele forneceu ali, algumas velocidades. Engraçado, né? O x e o t, deve ser uma alucinação. 4t aqui no tempo, aqui a velocidade é menos v. O gráfico abaixo representa a velocidade de um objeto em função do tempo. A aceleração média do objeto no intervalo de tempo de zero a 4t é, tem que ter fé. Como é que calcula a aceleração? Aceleração é delta v sobre delta t, como sempre. Vou até fazer um pouquinho mais pra cima aqui pra sobrar espaço. O que é delta v? Final menos inicial. O que é delta t? Final menos inicial. Mudou alguma coisa até agora? Tu fica desesperado, teu cérebro trava nessa hora porque não tem número. Aí ele acha que não dá pra resolver, mas tem que ter fé, obedece a fórmula. Qual é a velocidade final? É, a velocidade final é a última. É menos v, menos v, menos... E a inicial? 0 menos 0, sobre tempo final? 4t. O tempo final é 4t, menos tempo inicial? 0. Agora, a aceleração ficou igual. Quanto é que é menos v menos 0? Menos v. E 4t menos 0? 4t. Então, a aceleração ficou menos v, sobre 4t. Qual letrinha é? É isso aí. Letra d. Tu viu, cara? É só ter fé. Por mais bizarro que o problema apareça, se tu seguir as normas, fingir que tem número, e agir como se fosse número a letra, ufa, a coisa acontece. E no início o cara, como assim? Como é que eu vou calcular a aceleração se não tem nem número ali, né? Tu vê se o cara tem fé, o cara chega lá. Ah, sim, sim. Aí a gente pôs, se ele diminuiu a velocidade ao todo, né? Então a gente ficaria entre a letra D e a letra E, né? Certo, eu teria que ajustar um pouquinho mais ali. É isso aí. Questão 6 também? Vou aproveitar o embalo então. Questão 6. Na página 37 agora. Questão 5 é bonitinho. Não. É uma questão que, sei lá, seria legal botar umazinha dessa na prova, né? 37, página 37. Questão 6. Diante de um possível aquecimento global, muitas alternativas à utilização de combustíveis fósseis têm sido procuradas. A empresa Hybrid Technologies lançou recentemente um carro elétrico que, segundo a empresa, é capaz de atingir de 0 a 100 km por hora em 3 segundos. É o caro, né? O carro é esse carro. Ele é caro. A aceleração média imprimida ao automóvel, nesses 3 segundos, é... Tu vê um carro elétrico que bate carro esportivo aí, né? Bate Ferrari e Porsche na arrancada de 0 a 100. Um carro elétrico. É super econômico esse carro. Ele é caríssimo. Mas, né? Consome muito, muito menos combustível do que os carros esportes convencionais. Mas, legal, a aceleração é... Como é que é mesmo? Delta V sobre delta T. Legal. A aceleração é igual... Como é que é delta V mesmo? Final menos inicial. E o delta T ele já me disse, né? Quanto é que é o delta T, né? Ele não falou o tempo final e o tempo inicial. Ah, mas espera aí. As respostas estão em metro por segundo e a velocidade está em quilômetros por hora. Muito obrigado, querida. Tem que transformar. 100. 100. Está vendo? A galera sabe, cara. Os meus colegas estão sabendo. Será que está também? 100 dividido por 3, igual a 6. Igual as casas? Bonitinho. Igual as casas. Elimina a virgulha. Ficou 1.000 dividido por 36. Vou pegar o 100. Que dá 2. Dá 72. Subtrai. Sobrou 28. Abaixo o zero. Quanto? 8. 3 vezes 8, 24. Acho que vai estourar. Vamos ver. 48 foi 4. 24. Não, estourou. Então é 7. 7 vezes 6, 42. Foi 4. 21 com 4. 25. Subtrai. Sobra. 27. Vírgula. Abaixo o zero. Vai dar 7 de novo, né? Que dá 250 e 2. E vai sobrar agora 18. Como? É possível. Vamos ver de novo? Deixa eu fazer maior. De repente a galera não está... Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer bem grandão aqui. Estamos dividindo 100 por 3,6. Iguala as casas, elimina a vírgula. 2 vezes 36 é 72. A gente subtrai. Pede o emprestado. Vamos fazer mais devagarzinho. 10 menos 2? 8. 9 menos 7? 2. Abaixo o zero, né? O amigo arriscou 8. 8 vezes 6? 48. Foi 4. 3 vezes 8. 24 com mais 4. 28. Quando o número de baixo dá maior que o de cima, quer dizer que tu errou nessa... É assim que se divide, ó. Aí, opa! Estourou. Aí tu tenta 7. Certo? Então estava certinho. 7 vezes 6. E tu vê, né, cara? Quando o cara às vezes não presta atenção... Ah, aqui tu diz. Ah, obrigado, cara. Show de bola. 7 vezes 6, 42. Vai 4. 3 vezes 7. 21 com 4. 25. Pede o emprestado. 10 menos 2, 8. 7 menos 5, 2. É isso? Sobrou zero. E agora vai começar o repeteco, não é isso? Sobrou 280 de novo, né? Vai continuar 7, 7, 7. Beleza. Aceleração é igual. Velocidade final. 27,777. Velocidade inicial. Zero menos zero. Sobre variação de tempo. 3. Aceleração é igual. É só fazer essa divisão aí, né? Só que, gente, fazer essa divisão com a dízima periódica vai ser esquisito. O que a gente poderia fazer é pegar a fração que gerou esse número. Que é 100 mil, né? Por 36, não é isso? Que simplificando fica 500 por 18. E simplificando fica 250 por 9. E aí não dá mais de simplificar, né? Então, em vez de usar na divisão 27,777, eu posso usar o 250 novos. Beleza? Ficaria mais bonitinho, ó. Porque aí na hora de fazer a divisão eu não perco nada. Como é que é a divisão de fração mesmo? A primeira vezes o inverso da segunda. Qual é o inverso de 3 sobre 1? 1 sobre 3. A aceleração, então, ficou igual a 250 sobre 3 vezes 9? 27. Aí eu vou dividir para achar a aceleração. Professor, eu prefiro dividir 27,7 por 3. Tá tudo bem? Não vai dar tão preciso quanto o meu resultado, mas vai funcionar para o aceleração dele. Então, ficou 250 dividido por 27. Quanto? O 25 não dá para dividir. Vamos arriscar 9, então. 9 vezes 7. 63 foi 6. 18 com 6. 24 sobrou. 7 vírgula. Abaixo 0. 3, né, mais ou menos. 3 vai estourar. 2, 2, 3, 7, 14. Vai 1, 4 mais 1, 5. Tá de bom tamanho. Aproximadamente 9,2 metros por segundo ao quadrado. Qual é a letrinha? 9,3 aproximadamente, né? O próximo número aqui, de repente. Qual parte? Qual parte? Olha só. Pessoal, o ponto é justamente esse. O ponto é justamente esse. Eu poderia me incomodar menos, sabe, Rubio? Eu poderia me incomodar menos e fazer o seguinte, ó. Ninguém vai perceber o que está acontecendo mesmo. Eu poderia ter pegado a aceleração e ter feito assim, ó. 27,777 dividido por 3. E na hora, nem ter comentado com vocês que era uma dízima periódica, né? Nem comentar, isso aí não é uma dízima periódica, dane-se. 27,7 dividido por 3. Eu poderia ter feito isso. Seria mais fácil. Todos entenderiam. Igual as casas, elimina a vírgula. Não é isso? Aí dá quanto? 3 vezes 9. 27. Sobra 7. Não é isso? Vírgula abaixo 0. O 3 não dá. Beleza? E tu vê até aí ter um resultado igual, né? Concordas comigo? E pra assinalar mudou alguma coisa? Não. Mas se fosse um vestibular discursivo, aberto, um vestibular de verdade, não de ABCDT, não de ABCDT, não de ABCDT é um vestibular de verdade, pelo amor de Deus. Pensa bem, né? Se fosse um vestibular de verdade, aberto, se tu continuar a divisão aqui, tu errou. E se tu continuar a divisão que eu fiz, tu acertou. Por que vocês teriam que lembrar lá do ensino fundamental que uma dízima periódica, que é 27,77777777777, se tu usa só 27,7, tu tá errando? Tu tá abandonando uma parte do número pra trás? Aí, eu peguei a fração que gerou o 27,7777. Da onde é que nasceu o 27,7777? Não foi de 1000 sobre 36? Aí eu peguei 1000 sobre 36, simplifiquei por 2, simplifiquei por 2, se eu usar o 250 sobre 9 no lugar do 27,7777, eu não perco nada na hora de fazer a divisão. Ou seja, quando eu for fazer essa divisão, vai dar o resultado exato da aceleração. E fazendo essa divisão, não dá o resultado exato. Mas tu vê, porque eu sou um doente, eu quero mostrar tudo. Eu quero tentar ser o melhor professor. Só que, infelizmente, nem sempre a galera tá preparada pra ter aula. Concordas comigo? Por exemplo, não podia ter aparecido no primeiro ano sem dominar a fração geratriz de dízima periódica. Sem saber, dízima... Até porque em matemática eu te ensinei isso de novo esse ano, recentemente. Certo, senhor? Aquelas aulas de matemática não foram bem assimiladas. Isso gera essa dificuldade de entender coisas básicas. Como, por exemplo, aquela brincadeirinha que eu fiz com as frações. Certo? Mas nós vamos recuperar. Eu tenho certeza que daqui a três anos vocês vão estar fodas no terceiro ano em matemática e física. Palavra de honra. Vamos que vamos. Depois eu vou explicar isso de novo na próxima aula. Só que eu tenho que parar agora porque o professor próximo quer me matar, provavelmente. Obrigado. Obrigado.